Lequinho Campo A indecisão apertou no coração Aquele aperto que é sim ou não Só de pensar em um dia te perder Fiz essa canção pra você não esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça e o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esquecer Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você E comigo o amor foi de verdade Que fez na minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu tenho medo lá Na vida como você E comigo o amor foi de verdade Que fez na minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você e meu lar Até que é o irritado Lequinho Campos Já vai no beat Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você A indecisão apertou no coração Aquele aperto que é sim ou não Só de pensar em um dia te perder Fiz essa canção pra você não esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça e o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esquecer Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você E comigo o amor foi de verdade Que fez na minha vida acontecer Eu troco mil estrelas por um beijo seu Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você e meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você, não Que comigo o amor foi de verdade Que fez na minha vida acontecer Eu troco mil estrelas por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você e meu lar DJ Fáquina O moral de aliança